Eu vou embora daqui Já não suporto essa dor Porque a mulher que eu amo Não pode ser meu amor Prefiro sofrer ao sentir Não arruinar suas vidas Ela não me sai da mente Jamais será esquecida Ai meu amor como eu sofro Sem receber seu carinho Ai meu amor como é triste Amor e viver sozinho Eu seguirei meu destino Com minha alma em pedaços Meu coração reclamando Por te deixar em outros braços Eu seguirei meu destino Eu seguirei meu destino